Vou lhe falar das andanças da vida Dificuldade e tantas lidas Que você pensa em parar E não encontra paz nem solução E aflita o coração Não consegue se alegrar Existe um que morreu Três dias depois reviveu E ele está do seu lado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Pra tua vida ele é direção E toda hora te estende a mão Jesus muda o teu viver Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Nessa batida vamos se alegrar E a tua vida então mudará Jesus muda o teu viver Existe um que morreu Existe um que morreu Três dias depois reviveu E ele está do seu lado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Ele não desistiu de você Aceite Jesus pra valer E serás abençoado Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Jesus muda o teu viver Pra tua vida ele é direção E toda hora te estende a mão Jesus muda o teu viver Com Jesus é bem melhor Com certeza pode crer Nessa batida vamos se alegrar Que a tua vida então mudará Jesus muda o teu viver Nessa batida vamos se alegrar Nessa batida vamos se alegrar Nessa batida vamos se alegrar E a tua vida então mudará Jesus muda o teu viver Viver Jesus muda o teu viver Jesus muda o teu viver